Ders, lição, curoten, bola, curoten, bola, curoten, bola, curoten, bola, curoten. Bola, al-bo-yas-boel, vesibol, al-bo-yas-boel, vesibol, al-bo-yas-boel, vesibol, يكون, estar, يكون, estar, يكون, estar. يكون, estar, مدينة, cidad, مدينة, cidad. مدينة, cidad, مدينة, cidad. النادي, clube, النادي, clube, النادي, clube. صديق amiga صديق amiga صديق amiga صديق amiga من عند D من عند D من عند D من عند D سعيد فليش سعيد فليش سعيد فليش سعيد فليش حسن Boa حسن Boa حسن Boa حسن Boa درس لساو درس لساو كوروطان بولا كوروطان بولا البياسبول Vesibol البياسبول Vesibol يكون إشتار يكون إشتار مدينة سداد مدينة سداد النادي club النادي club صديق amiga صديق amiga من عند دي من عند دي سعيد فليش سعيد فليش حسن Boa حسن Boa مرحبا 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 ماذا قوم ماذا قوم ماذا قوم أنا 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 في أين في أين في أين في أين تقديم in-trudzi ir teq diim in-trudzi ir tequ deim in-trudzi ir teq diim in-trudzi ir semah dar Zumaga سمح دي شي سمح دي شي سمح دي شي لطيف لغال لطيف لغال لطيف لغال لطيف لغال منتزه بارك منتزه بارك منتزه بارك منتزه بارك لعب طوك لعب طوك لعب طوك لعب طوك مرحبا 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 في 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 أي تقديم تقديم انا اجل سمح دي شي لطيف لغال LATIF LIGAL MINITZE PARK MINITZE PARK LAAB TOK LAAB TOK OLM SIENCIA OLM SIENCIA OLM SIENCIA OLM SIENCIA NARÔ VEJO NARÔ VEJO NARÔ VEJO NARÔ VEJO CHECAR OBRIGADO CHECAR OBRIGADO CHECAR OBRIGADO CHECAR OBRIGADO ILÀ PARA ILÀ PARA ILÀ PARA ILÀ PARA FAUC FAUC ASIMA FAUC ASIMA FAUC ASIMA ASIMA FAUC ASIMA DÀF QUELOROSO DÀF QUELOROSO DÀF QUELOROSO DÀF QUELOROSO NÁX NÁS 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 ÁHLÔN BIC Bem-vinda Ahlan-bik Bem-vinda Ahlan-bik Bem-vinda Ahlan-bik Bem-vinda Ent Fosê Ent Fosê Ent Fosê Ent Fosê Irmão Ciência Vejo Chacar Obrigado Para Para Fouque Acima Fouque Acima Dafe Que loroso Dafe Que loroso Nós 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 Bem-vinda Bem-vinda Ent Você Ent Você E 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 Doesn't始 mmm verifica a tæ ha c Q Q min verifica attah hak Q Q min verifica So fund dirassi class So fund dir generosity class So fund dirassi class So fund dirassi Classe Venha Aoudr Com licença Aoudr Com licença Aoudr Com licença Aoudr Com licença Para Para Yamlik Ter Yamlik Ter Yamlik Ter Yamlik Ter Istemea Oso Istemea Oso Istemea Oso Istemea Oso Osob Maio Osob Maio Osob Maio Osob Maio Osob 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 Maio M Mãe M Mãe M Mãe M Mãe At-ta-ha-q-u-q-u-m-n Verifica At-ta-ha-q-u-q-u-m-n Verifica Sof-un-dera-si Class Sof-un-dera-si Class Ta-ti Venha Ta-ti Venha A-ud-r Com licença A-ud-r Com licença I-lá-an-a-lá Para I-lá-an-a-lá Para I-lá-an-a-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Minha Sabah Minha Am Mai Am Mai Yorib Senyorita Yorib Senyorita Yorib Yorib Senyorita Yorib Senyorita El Jamia Todo o mundo 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 Nafsi Eu mesmo Nafsi Eu mesmo Nafsi Eu mesmo Nafsi Eu mesmo E E E E E Ism Nom Ism Nom Ism Nom Nom El Jadid Novo El Jadid Novo El Jadid Novo El Jadid Novo El Jadid El Jadid El Jadid Maqina El Fajwa Buracu El Fajwa Buracu El Fajwa Buracu El Fajwa Buracu Soled 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 Yurid Senyorita Yurid Senyorita El Jami'a Todo Mundo Todo Mundo El Jami'a Todo Mundo Nafsi Eu Mesmo Nafsi Eu Mesmo U I U I Ism Nom Ism Nom El Jadid Novo El Jadid Novo El Jadid Novo Tachayyun Imagina Tachayyun Imagina Alah Maqina El Fajwa El Fajwa El Fajwa El Fajwa El Fajwa Buracu Soled 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 Fasitan Vestir Fasitan Vestir Fasitan Vestir Fasitan Vestir Fernan Artista Fernan Artista Fernan Artista Fernan Artista El Mecanilla Aviante Aviante Al Mecanilla Aviante Al Mecanilla Aviante Aviante Ser Segredo Ser Segredo Torh Subtrair Torh Subtrair Torh Subtrair Torh Subtrair Muallafun kitabiy Escriturario Muallafun kitabiy Escriturario Escriturario Muallafun kitabiy Escriturario Muallafun kitabiy Escriturario Cabir Cabir Ampla Ampla Cabir Ampla Cabir Ampla 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 Hambúrger Hambúrger Roder Sair Roder Sair Roder Sair Roder Sair Facitain Vestir Facitain Vestir Fannan Artista Fannan Artista Almecaniya Aviante Almecaniya Aviante Ser Segredo Ser Segredo Torh Subtrair Torh Subtrair Muallafun Kitabi Escriturário Muallafun Kitabi Escriturário Kabir Ampla Ampla Iqla Fritar Iqla Fritar Hambúrger 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 Sair Sair Ghadr Sair Cháct Pared Cháct Pared Cháct Pared Lá Lá Ahad Lá Ahad Lá Ahad Míngai Lá Ahad Míngai Iqtara Inventar Iqtara Inventar Iqtara Inventar Desir Simples Desir Simples Desir Simples Desir Simples Ruda Capacete Ruda Capacete Ruda Capacete Ruda Capacete Ele estarejá Relaxar Ele estarejá Relaxar Ele estarejá Relaxar Ele estarejá Relaxar E dófi Poupar Idofi Poupar Idofi Poupar Idofi Poupar Filé-o-lá Acima Filé-o-lá Acima Filé-o-lá Acima Filé-o-lá Acima Rai. Opnião. Rai. Opnião. Eu afiqo ala. Assaita. Eu afiqo ala. Assaita. Eu afiqo ala. Assaita. Eu afiqo ala. Assaita. Haita. Parede. Haita. Parede. Lá ahad. Ninguém. Lá ahad. Ninguém. Ikhtara. Inventar. Ikhtara. Inventar. Basit. Basit. Simples. Basit. Simples. Huda. Capacete. Huda. Capacete. El estarijá. Relaxar. El estarijá. Relaxar. Idafi. Poupar. Idafi. Poupar. Filé-o-lá. Acima. Filé-o-lá. Acima. Rai. Opnião. Rai. Opnião. Eu afi-o-lá. Aceita. Eu afi-o-lá. Aceita. Anif. Violento. Anif. Violento. Anif. Violento. Anif. Violento. Eu cátil. Luta. Eu cátil. Luta. Eu cátil. Luta. Eu cátil. Luta. Máquan. Lugar. Colocar. Máquan. Lugar. Colocar. Máquan. Lugar. Colocar. Máquan. Inzilaque. Escorregar. Inzilaque. Escorregar. Inzilaque. Escorregar. Nár. Fogo. Nár. Fogo. Nár. Fogo. Nár. Fogo Orgulhoso Hison Cavalo Hison Cavalo Hison Cavalo Mectaba Biblioteca Mectaba Biblioteca Mectaba Biblioteca Mectaba Biblioteca Firac Diferença Firac Diferença Firac Diferença Firac Diferença É chê Qualquer coisa É chê Qualquer coisa É chê Qualquer coisa É chê Qualquer coisa Anif Violento Anif Violento Jucatil Luta Jucatil Luta Makan Lugar, colocar Makan Lugar, colocar Inzilaq Escorregar Inzilaq Escorregar Nar Fogo Nar Fogo Fakhour Orgulhoso Fakhour Orgulhoso Hison Cavalo Hison Cavalo Mectaba Biblioteca Mectaba Biblioteca Firac Diferença Firac Diferença Ache Qualquer coisa Ache Qualquer coisa Tatoa Voluntário 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 Rai'atun haqqan Surpreendente Surpreendente Rai'atun haqqan Surpreendente Rai'atun haqqan Surpreendente Rai'atun haqqan Surpreendente Sof, linha, biná, construção, biná, construção, biná, construção, biná, construção, É uma ótima, construção, biná, 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 construção Ainda. Atividade. Malumete. Informação. Malumete. Informação. Malumete. Informação. Ma'lumat. Informação. Bernamez. Programa. Bernamez. Programa. Bernamez. Programa. Bernamez. Programa. Khari-taten. Gráfico. Khari-taten. Gráfico. Khari-taten. Gráfico. Khari-taten. Gráfico. Tatoa. Voluntário. Tatoa. Voluntário. Rai'atun haqqan. Surpreendent. Rai'atun haqqan. Surpreendente. Sof. Linha. Sof. Linha. Binah. Construção. Binah. Construção. Hamissa. Sussurro. Hamissa. Sussurro. Sussurro. Meiozel. Ainda. Meiozel. Ainda. Nashab. Atividade. Nashab. Atividade. Ma'lumat. Ma'lumat. Informação. Ma'lumat. Informação. Barna-maj. Programa. Barna-maj. Programa. Dar. Kari'taten. Graficum. Charfetan. Graficum. Sa'hi. Soh-ha-ya. Sa'hi. Nigga. Sa'hi. Da'hi. da lua balde da lua balde da lua balde da lua balde coci resistente coci resistente coci resistente coci resistente o ajba refeição o ajba refeição o ajba refeição al mochal la fat desperdício 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 pôzeijo fresco pôzeijo fresco pôzeijo fresco Pazig Fresco Reaia Cuidado Reaia Cuidado Reaia Cuidado Reaia Cuidado Bia Meio ambiente Bia Meio ambiente Bia Meio ambiente Bia Meio ambiente Momtese Excelente Momtese Excelente Momtese Excelente Momtese Excelente Lourdes Questionário Lourdes Questionario Lourdes Questionario Lourdes Questionario Salih Sudharia Salih Sudharia Dalu Balve Dalu Balve Resistente 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 Pózij. Fresco. Pózij. Fresco. Reaia. Cuidado. Reaia. Cuidado. Bia. Meio ambiente. Bia. Meio ambiente. Momtaz. Excelente. Momtaz. Excelente. Lurz. Questionário. Lurz. Questionário. Talawath. Poluir. Talawath. Poluir. Talawath. Poluir. Talawath. Poluir. Yafuz. Ganya. Yafuz. Ganya. Yafuz. Ganya. Yafuz. Ganya. Asalha. Asalha. Saúl. Asalha. Saúl. Asalha. Saúl. Asalha. Alasasija. Aprincipal. Alasasija. Aprincipal. Alasasija. Aprincipal. A principal. Engenheiro. 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 Piloto. 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 El-memescil. Ator. El-memescil. Ator. El-memescil. Ator. El-memescil. Ator. Amun. Scientista. Amun. Scientista. Amun. Scientista. Amun. Scientista. Malak. Anjo. Malak. Anjo. Malak. Anjo. Malak. Anjo. Misal Exemplo Misal Exemplo Misal Exemplo Misal Exemplo Talawas Poluir Talawas Poluir Yafuz Ganyar Yafuz Ganyar Assaha Suud Assaha Suud Alasasija Apricipal Alasasija Apricipal Muhandis Engenheiro Muhandis Engenheiro Tayyar Piloto Tayyar Piloto Al-Mumethl Al-Mumethl Ator Al-Mumethl Ator Amun Zientista Amun Zientista Malaak Anj Malaak Anj Misal Exemplo Misal Exemplo Jundi Soldad Jundi Soldad Jundi Soldad Jundi Soldad Mustakbel Futuro Mustakbel Fturu Mustakbel Fturu Mustakbel Fturu Tabiatan Natureza Tabiatan Natureza Tabiatan Natureza Tabiatan Natureza Nebet Plantar Nebet Plantar Plantar Nebet Plantar Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Bari Barri Selvagem Barri Selvagem Barri Selvagem Barri Selvagem Moukia Luka Local Moukia Local Moukia Moukia Local Rito-se, rosa Tadkira Behajim Tamanho Behajim Tamanho Behajim Tamanho Behajim Tamanho Jundi Soldado Jundi Soldado Mustaqbel Futuro Mustaqbel Futuro Tobiatan Natureza Tobiatan Natureza Nebet Plantar Nebet Plantar Ihtiram Respeito Ihtiram Respeito Berri Selvagem Berri Selvagem Melqa'a Local Melqa'a Local Ertasa'a Rosa Ertasa'a Rosa Tadkiro'a Blitz Tadkiro'a Blitz Behajjm Tamanho Behajjm Tamanho Amuyein il-machzan Lugista Amuyein il-machzan Lugista Amuyein il-machzan Lugista Amuyein il-machzan Lugista Blastik Plástico Blastik Plástico Blastik Plástico Blastik Plástico E'a-da-tu t-adwirt Ricyclar E'a-da-tu t-adwirt Reciclar E'a-da-tu t-adwirt Ricyclar E'a-da-tu t-adwirt Ricyclar Chamu Shampu xamu, xampu, 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 xampu. بعض الأحيان, às vezes. عادة, usualmente. عادة, usualmente. الماضي, passado. الماضي, passado. الماضي, passado. الماضي, passado. رَجُلُ نِعْمَالًا مُبَرْمَجُ 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 أَمُيَيْنِ الْمَخْزَنُ لُجِشْتَ أَمُيَيْنِ الْمَخْزَنُ لُجِشْتَ بلَاستِكُ 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 إِعَادَةُ تَدْوِيرُ رَسِكُلَرْ إِعَادَةُ تَدْوِيرُ رَسِكُلَرْ شَمْبُوتِ شَمْبُوتِ بَعْضُ الْاَحْيَانِ أَزْوَزِزْزَ عَادَةً عَادَةً Usualmente Al-Madi Passado Al-Madi Passado Rajulun e Amalan Homem de Negócios Rajulun e Amalan Homem de Negócios Mudir Diretor Mubermaj Programador Mubermaj Programador Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Ad-Muhamia Advogado Ra-Ice Presidente Ra-Ice Presidente Ra-Ice Presidente Ra-Ice Presidente Ar-Ice tijari shopping mújama antijari shopping al internet internet al internet internet al internet 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 click click a tijela 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 a tij Presidente o Senhor 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 Yajri Abita. Correr. Yajri Abita. Correr. Yajri Abita. Correr. Yajri Abita. Correr. Al-Muhamiya. Advogado. Al-Muhamiya. Advogado. Raiz. Presidente. Raiz. Presidente. Azifu al-Bianu. Pinista. Azifu al-Bianu. Pinista. Mujemma'in-Tijari. Shopping. Mujemma'in-Tijari. Shopping. Al-Internet. Internet. Al-Internet. Internet. Ancor. Click. Ancor. Click. A-Tijela. 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 Waldanian. Martin. Kamu. A-Tij Virgin. Sayidh 80. Mujemma'in-Tijini. A-Tijdu. Der-Tsame'in-Tijane. Ayri. Ayri. El-B hairs. Ayri. A-Tijudi. Salbun, Sibonet. Kikah, Bolu. 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 Nevoa Dobeb Nevoa Dobeb Nevoa Dobeb Nevoa Saaboon Sibonet Saaboon Sibonet Kikah Bolo Kikah Bolo Yermi Lançar Yermi Lançar Yebki Choro Yebki Choro Adliuda Banulho Adliuda Barulho Allah Deus Allah Deus Majdurd Diligente Majdurd Diligente Taqs Clima Taqs Clima Raim Nubladu Raim Nubladu Dabab Nevoa Dabab Nevoa Matadil Suaf Matadil Suaf Matadil Suaf Raimz Raimz Simbulu Roms Simbulu Raimz Simbulu Raimz Simbulu Simbulu Raimz Aisif Ventoso Aisif Ventoso Asif Ventoso Asif Ventoso Suja Bravo Suja Bravo Suja Bravo Suja Bravo Daqui Inteligente Daqui Inteligente Daqui Inteligente Daqui Inteligente Saeed El-Haz Por Sorte Saeed El-Haz Por Sorte Saeed El-Haz Por Sorte Saeed El-Haz Por Sorte Jaf seco Dolbebi Mithlaj Mushmiss Ensolarado Mushmiss Ensolarado Mushmiss Ensolarado Mushmiss Ensolarado Mu'tadil Suaf Mu'tadil Suaf Ramz Simbulu Ramz Simbulu Aesif Ventoso Aesif Ventoso Suja Bravo Suja Bravo Bravo Zaki Inteligente Zaki Inteligente Saeed Alhaz Por Sorte Saeed Alhaz Por Sorte Jaf Seco Jaf Seco Follow- pregnant Dababie Jaf Nubbullo Men Mithlaj Novad Mithlaj Novad Muxmiss Ensolarado Muxmiss Ensolarado Assefar Viagem Assefar Viagem Assefar Viagem Assefar Viagem Bisura Rapido Bisura Rapido Bisura Rapido Bisura Rapido Arrajo luthelji One X Neve 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 Darajatul harara Temperatura 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 Darajatul harara Temperatura Darajatul harara Temperatura Yusbeh Yusbeh Tornar-se Yusbeh Tornar-se Yusbeh Tornar-se Yusbeh Tornar-se Yusoddik Acreditam Yusoddik Acreditam Yusoddik Acreditam Yusoddik Acreditam Ettaquim Calendario Ettaquim Calendario Ettaquim Calendario Ettaquim Calendario Doura Ciclo Doura Ciclo Doura Ciclo Doura Ciclo Sodeq Honesto Sodeq Honesto Sodeq Honesto Sodeq Honesto Haçã Soppa Haçã Sopa Haçã Sopa Hasã Sopa As safar Viagem As safar Viagem Bissura Rapido Bissura Rapido Arranjo luthalji Onex neve Arranjo luthalji Bonec de neve Darajatul harara Temperatura Darajatul harara Temperatura Yusbech Tornar-se Yusbech Tornar-se Yusoddiq Acreditam Yusoddiq Acreditam Ettaquim Calendário Ettaquim Calendário Doura Ciclo Doura Ciclo Sadiq Sadiq Honesto Sadiq Honesto Hassa Sopa Hassa Sopa Nadal Gerson Nadal Gerson Nadal Gerson Nadal Gerson Gerson Kilesi Kilesi Kilesiki Kilesi 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 Sorte. Hald. Sorte. Hald. Sorte. Ada. Corredor. Ada. Corredor. Ada. Corredor. Ada. Corredor. Máltir. Chegoso. Máltir. Chegoso. Máltir. Chegoso. Máltir. Chegoso. Ostura. Fábula. Ostura. Fábula. Ostura. Fábula. Ostura. Fábula. Jameel. Adorável. Jameel. Adorável. Jameel. Adorável. Jameel. Adorável. Mouloud. Nascermos. Mouloud. Nascermos. Mouloud. Nascermos. Mouloud. Nascermos. Três Thalafatáchar Três Thalafatáchar Três Thalafatáchar Três Nadel Gerson Nadel Gerson Clássique Clássico Clássico Esnoque Brilho do Sol Esnoque Brilho do Sol Hald Sorte Hald Sorte Haldá Corredor Mátir 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 Adorável Mouloud Nascermos Mouloud Nascermos Nascermos Thalafatáchar Treze Thalafatáchar Treze Thalafatácharger ref Nélf iger Télmín Délmín Dragão Fêl cheek Net Fêlخ Neve Thelj Neve Ressala Mensagem Ressala Mensagem Ressala Mensagem Ressala Mensagem Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Khatir Perigoso Khatir Perigoso Khatir Perigoso Khatir Perigoso Yaumu Lijaza Friado Yaumu Lijaza Friado Yaumu Lijaza Friado Yaumu Lijaza Friado Arz Arroz 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 Erz! Erros! Mubarotan! Partida! Mubarotan! Partida! Mubarotan! Partida! Mubarotan! Partida! Ga'a! Convite! Ga'a! Convite! Ga'a! Convite! convite é sábado razão é sábado razão é sábado razão é sábado razão tem mim dragão tem mim dragão félg neve félg neve resala mensagem resala mensagem alquimr lua alquimr lua khatir perigoso khatir perigoso friado friado arroz 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 partida mubaratan partida gaa convite gaa convite é sábado razão é sábado razão com 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 mefl akhter esculher akhter esculher akhter esculher akhter Aguarde. Preça. 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 Míhil. Abalha. Míhil. Abalha. Míhil. Abalha. Nihil Abalha Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Tajmia Kultar Tajmia Kultar Tajmia Kultar Tajmia Kultar Birdo Olvum Birdo Olvum Birdo Olvum Birdo Olvum Alimentação 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 Taghviatan Alimentação Taghviatan Alimentação Alimentação Hasro Inseto Hasro Inseto Hasro Inseto Hasro Inseto Mithel 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 Como Akhtar Escolher Akhtar Escolher Mualliq Aguarde Mualliq Aguarde Ajal Pressa Ajal Pressa Nihil Abelha Nihil Abelha Adhacar Masculino Adhacar Masculino Tasmia Coltar Tasmia Coltar Bildo Ovo Bildo Ovo Alimentação Alimentação Hachro Inseto Hachro Inseto Distrito Hachro Queimar Hachro Queimar Hachro Queimar Hachro Queimar Rosem Pintura Rosem Pintura Rosem Pintura Rosem Pintura Hadaf Objetivo Hadaf Objetivo Hadaf Objetivo Caniça Igreja Caniça Igreja Caniça Igreja Caniça Igreja Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Mushriq Brilhante Mushriq Brilhante Mushriq Brilhante Mushriq Brilhante Dakin Sombrio Dakin Sombrio Dakin Sombrio Dakin Sombrio Nansa Esqueço Nansa Esqueço Nansa Esqueço Nansa Esqueço Mintaka Distrito Mintaka Distrito Hark Hark Queimar Hark Queimar Rossim Pintura Rossim Pintura Hadef Objetivo Hadef Objetivo Caniça Caniça Igreja Caniça Igreja Tudkur Lembrar Tudkur Lembrar Rahab Cumprimentar Rahab Cumprimentar Mushriq Brilhante Mushriq Brilhante Dakin Sombrio Dakin Sombrio Nansa Esqueço Nansa Esqueço Mêlica 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 Zãim Líra Zãim Líra Zãim Líra Zãim Líra Mustatil Gatangulu Mustatil Gatangulu Mustatil Gatangulu Mustatil Gatangulu Qabr Spultura Qabr Spultura Qabr Spultura Qabr Spultura Dicromi Pro Dicromi Pro Dicromi Pro Dicromi Pro Echar Outrem Echar Outrem Echar Outro Echar Outro Hububu Dura Milho Hububu Dura Milho Hububu Dura Milho Hububu Dura Milho Mudakira Murando Mudakira Murando Mudakira Murando Mudakira Murando Acel Crida Acel Crida Acel Crida Crida Cuadra Cuadra Menar Cuadra Malika Gainya Malika Gainya Zahim Lida Zahim Lida Mustatil Mustatil Ghtangulu Mustatil Ghtangulu Ghtangulu Khabr Spultura Khabr Spultura Dicromi Pro Dicromi Pro Acel Eccar Outro Achar Outro Hububu Dura Milho Hububu Dura Milho Mudakira Murando Mudakira Murando Asal Crida Asal Crida Mana Cuadra Mana Cuadra Best Detais Best Detais Best Detais Best Detais Gêneb Lavo Gêneb Lavo Gêneb Lavo Gêneb Lavo Mana Castanho Mana Castanho Mana Castanho Bana Castanho Wáldach Claro Wáldach Claro Wáldach Claro Wáldach Claro Líl Líl Noit Líl Noit Líl Líl Noit Mesh Meshur Famoso Meshur Famoso Meshur Famoso Meshur Famoso Meshur Esquerda Meshur 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 Escritório Mekteb Mácar Marekaz Escritório Mekteb Mácar Marekaz Escritório Barid Pustar Barid Pustar Barid Pustar Barid Postar Best Deitar Best Deitar Gêneb Lavo Gêneb Lavo Bena Castanho Bena Castanho Wadah Claro Wadah Claro Lil Noite Lil Noite Mashhour Famoso Mashhour Famoso Aliasar Esquerda Aliasar Esquerda Mubacharah Em linha rita Mubacharah Em linha rita Mektab Makar Marrakes Escritório Mektab Makar Marrakes Escritório Barid Postar Barid Postar Esna Durante Esna Durante Esna Durante Esna Durante Baid Longe Baid Longe Baid Longe Baid Longe Majawas Nas proximidades Majawas Nas proximidades Majawas Nas proximidades Majalim il Medina Pesear Majalim il Medina Pesear Majalim il Medina Pesear Majalim il Medina Pesear Bank Banco Banco VOLTA Sugerir Enquanto Mandar 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 Impressionar 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 Nas proximidades Majawaz Nas proximidades Ma'alim il Medina Pesciar Ma'alim il Medina Pesciar Banco 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 UMO Cool MUSTADIRUN CURAWI VOLTA MUSTADIRUN CURAWI VOLTA ICTARACH SUGERIR ICTARACH Sugerir FIHIN Enquanto FIHIN Enquanto IRSAL Mandar IRSAL Mandar AňJABAN Impressionar AňJABAN Impressionar BITÁQUATON BARIDIA CARTÃO PESTAL BITÁQUATON BARIDIA CARTÃO PESTAL BITÁQUATON BARIDIA CARTÃO PESTAL BITÁQUATON BARIDIA CARTÃO PESTAL TARIQIS SICA KELHADIDIA FERROVIA TARIQIS SICA KELHADIDIA FERROVIA TARIQIS SICA KELHADIDIA FERROVIA TARIQIS SICA KELHADIDIA FERROVIA TABAYAN EXPOSIÇÃO TABAYAN EXPOSIÇÃO TABAYAN EXPOSIÇÃO TABAYAN EXPOSIÇÃO AMÁMI FERENTE AMÁMI FERENTE AMÁMI FERENTE AMÁMI FERENTE ECHO YACHO'R SENTIR YACHO'R SENTIR YACHO'R SENTIR YACHO'R SENTIR BASAR SÁBIQAN JA SÁBIQAN JA SÁBIQAN JA SÁBIQAN JA ELBASARI BASAR ELBASARI Bessar 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 Imtixan Izam Imtixan Izam Imtixan Izam Imtixan Izam Alçab Difícil Açab Difícil Açab Difícil Açab Difícil Thaqeer Popt Thaqeer Popt Thaqeer Popt Popt Bitaquatun baridia. Cartão postal. Bitaquatun baridia. Cartão postal. Tariq-se-ka-kel-hadidia. Ferrovia. Tariq-se-ka-kel-hadidia. Ferrovia. Tabaian. Exposição. Tabaian. Exposição. Amami. Frente. Amami. Frente. Yash'ur. Sentir. Yash'ur. Sentir. Sábqan. Já. Sábqan. Já. Al-Bashari. Pesar. Al-Bashari. Pesar. Imtihan. Izam. Imtihan. Izam. Al-Caab. Difícil. Al-Caab. Difícil. Al-Faqeer. 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 tigre طريق لأن أكتشف 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 جزيرة تاريخي histórico تاريخي histórico mubekiron cedo nimr tigre tariq hota léanna por qué léanna por qué ásia ásia o que tu chefe descobrir o que tu chefe descobrir colp coração colp coração jazíraten ilha jazíraten ilha hindi indiano hindi indiano tarihi histórico tarihi histórico histórico tayyubil kalb tipo tayyubil kalb tipo tayyubil kalb tipo ecrada 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 Ocans. Tassil. Ocans. Electrony. Iutronicum. Electrony. Iutronicum. Electrony. Iutronicum. Electrony. Iutronicum. Al-Alt-T-S-A-L. Cunitar. Al-Alt-T-S-A-L. Cunitar. Al-Alt-T-S-A-L. Cunitar. Al-Alt-T-S-A-L. Cunitar. Abr. Através. Abr. Através. Abr. Através. Abr. Através. A'amalan. Um-Nagosio. A'amalan. Um-Nagosio. A'amalan. Um-Nagosio. A'amalan. Um-Nagosio. Pobr. Cozinhar. Pobr. Cozinhar. Pobr. Cozinhar. Pobr. Cozinhar. Yashrob. Bambida. Yashrob. Bambida. Yashrob. Bambida. Yashrob. Bebida Outla Periode de férias Outla Periode de férias Outla Periode de férias Outla Periode de férias Tayyubil kalb Tipu Tayyubil kalb Tipu Iqrad Impestar Iqrad Impestar Kassil Ocans Kassil Ocans Electroni Eutronicum Electroni Eutronicum Alitessol Conectar Alitessol Conectar Abra Através Abra Através A'amalan O negocio A'amalan O negocio Pabh Cozinhar Pabh Cozinhar Yashrob Bebida Yashrob Bebida Outla Periode de férias Outla Periode de férias Défa' Pergar 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 Yatagayarun Mudança Yatagayarun Mudança Yatagayarun Mudança Yatagayarun Mudança Alkalb Cone boiling Alkalb Cone Alkalb Cone Alkalb Cone Fashel Filho Fashel Filho Fashel Filho Fashel Filho Beài Behyta Ensign precisar 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 fazer compras espaço Alfarag Espaço Coi Forte Coi Forte Coi Forte Coi Forte Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Defar Pegar Defar Pegar Yatagayarun Mudança Yatagayarun Mudança Alcalb Cão Alcalb Cão Fachel Falhou Fachel Falhou Behajatin Behajatin ilha Precisar Behajatin ilha Precisar Precisar Palab Ordem Palab Ordem Metjer Metjer Fazer compras Metjer Fazer compras Alfarag Espaço Alfarag Espaço Coi Coi Forte Coi Forte Alasfar Amarelo Alasfar Amarelo Batui Batui Lento Batui Lento Batui Lento Matar Avião Matar Avião Matar Avião Matar Ajenabii Estrangeiro-me Estrangeiro-me Ajenabii Estrangeiro-me Ajenabii Ajenabii Estrangeiro-me Estrangeiro-me Zinbaq Lirio Zinbaq Lirio Zinbaq Lirio Zinbaq Lírio Súq Um mercado Súq Um mercado Súq Um mercado Súq Um mercado Ghani Rico Ghani Rico Ghani Rico Ronil Rico Iubia Vender Iubia Vender Iubia Vender Iubia Vender Erger Retorna Erger Retorna Erger Retorna Erger Retorna Sohib Proprietário Sohib Proprietário Sohib Proprietário Sohib Proprietário Motorada Passar Motorada Passar Motorada Passar Motorada Passar Bati Lento Bati Lento Motor Avião 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 Agenabi Estrangeiro Agenabi Estrangeiro Estrangeiro Zinbaq Lírio Zinbaq Lírio Zinbaq Súq Mercado Súq Mercado Ronil Rico Ronil Rico Ronil Iubia Vender Iubia Vender Iubia Vender Vender Sohib Proprietário Sohib Proprietário Sohib Motorada Passar Motorada Passar Qubidu Alá Pogá Qubidu Alá Pogá Pugás 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 Izan Uralha Izan Uralha Izan Uralha Izan Uralha Ponto Nocter Ponto Nocter Ponto Nocter Ponto Dirausatan Estud Dirausatan Estud Dirausatan Estud Estud Najaa Sobrevivência Najá Sobrevivência Najá Sobrevivência Najá Sobrevivência Zúil Rabo Zúil Rabo Zúil Rabo Zúil Rabo Juntos. Perder-se. A-min-a. M-ke-l-i-tha. Karu. قُبِضَ عَلَى Pogás قُبِضَ عَلَى Pogás إذن Uralha إذن Uralha نُقْط Ponto نُقْط Ponto دراçة دراçة نجاح سوبرفیوینسیا ظويل راب سويا جُنْتُس سويا جُنْتُس تَحْسَر پردیر پردیر آمین سويا آمین سويا مُكَلِّفَ 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 مُنِسْف مِتَذْ مُنْسف مِنسف مِتَذْ مِنسف مِتَذْ مِنسف مِتَذْ مُنَقْلِ NAKL COMUNICAR NAKL COMUNICAR NAKL COMUNICAR NAKL COMUNICAR SUAIL QUEㄨ minec kick SUAIL QUEêsôtáon SUAIL QUE está um SUAIL QUEêsôtão Ba'iith Fra'ku Ba'iith Fra'ku Ba'iith Fra'ku Ba'iith Fra'ku Rakhis Varatu Rakhis Varatu Rakhis Varatu Rakhis Varatu Hifu Salve Hifu Salve Hifu Salve Hifu Salve Elberd Frio Elberd Frio Elberd Frio Elberd Frio Caucab Planeta Caucab Planeta Caucab Planeta Caucab Planeta Havihilleila Esta noite Havihilleila Esta noite Havihilleila Esta noite Havihilleila Esta noite Semã Seu Semã Seu Semã Seu Semã Seu Nesf Metade Nesf Metade Nacl Comunicar Nacl Comunicar Sual Questão Questão Suel Questão Baif Fraco Baif Fraco Rakhis Barato Rakhis Barato Barato Hifu Salve 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 Elberd Frio Elberd Frio Caucab Planeta Caucab Planeta Havihilleila Esta noite Esta noite Havihilleila Esta noite Semã Seu Semã Seu Mal Dinhairo Mal Dinhairo Mal Dinhairo Mal Dinhairo Bada 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 Pérez? Béder. Pérez? El jodemete. Serviço. El jodemete. Serviço. El jodemete. Serviço. Tufl. Criança. Tufl. Criança. Tifl. Criança. Tifl. Criança. Jowla. Tor. Jowla. Tor. Jowla. Tor. Jowla. Tor. Mud. Atrás. Mud. Atrás. Mud. Atrás. Mud. Atrás. Rájol. Perna. Rájol. Perna. Rájol. Perna. Rájol. Perna. Jelz. Conjunto. Jelz. Conjunto. Jelz. Jelz. Conjunto. Jelz. Conjunto. Bá. Kulkar. Bá. Kulkar. Bá. Kulkar. Bá. Kulkar. Mujer. Somente. Mujer. Mujer. Somente. Mujer. Somente. Mujer. Somente. Mel. Dinheiro. Dinheiro. Beda. Parece. Beda. Parece. Algodemet. Serviço. Algodemet. Serviço. Tifl. Criança. Tifl. Criança. Joula. Tor. Joula. Tor. Mude. Atrás. Mude. Atrás. Rójol. Perna. Rójol. Perna. Jelz. Conjunto. Jelz. Conjunto. Bá. Kulkar. Bá. Kulkar. Mujer. Réd. Somente. Mujer. Réd. Somente. Idfá. Empurrar. Idfá. Empurrar. Idfá. Empurrar. Telescúb. Telescúbio. Telescúb. Telescúbio. Telescúb. Telescúbio. Telescúb. Telescúbio. Telescópio Esfel Baixa Esfel Baixa Esfel Baixa Esfel Baixa Arruço-o-la-aba Brinquedo Arruço-o-la-aba Brinquedo Arruço-o-la-aba Brinquedo Arruço-o-la-aba Brinquedo Ard Terra Ard Terra Ard Terra Ard Terra Halqa Anel Halqa Anel Halqa Anel Azraq Azu Azraq Azu Azraq Azu Azraq Azu Tapu 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 Alho Talqa Lado fora. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. E defar. Empurrar. E defar. Empurrar. Telescópio. 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 Esfel. Baixa. Esfel. Baixa. Aroço-o-la-aba. Brinquedo. Aroço-o-la-aba. Brinquedo. Ard. Terra. Ard. Terra. Ard. Al-qa. Ard. 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 Tadfu Futuador Tadfu Futuador Filhariz Lado fora Filhariz Lado fora Marqueba-tun-fadói-ya Nave espacial Marqueba-tun-fadói-ya Nave espacial Guraib Estranho Guraib Estranho Guraib Estranho Guraib Estranho Naam Suave Naam Suave Naam Suave Naam Suave Ghaim Nouve Ghaim Nouve Ghaim Nouve Ghaim Nouve Dorar Perjuízo Dorar Perjuízo Dorar Perjuízo Dorar Perjuízo klap Noğı L Perjuízo Perjuízo 2023 enjoyed Perjuízo Perjuízo Notí Sem Perjuízo 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 nasabu humi a wii porcento nasabu humi a wii porcento nasabu humi a wii porcento amain 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 Abiyab Branco Abiyab Branco Qafz Saltar Qafz Saltar Qafz Saltar Qafz Saltar Háçaten Próprio Háçaten Próprio Háçaten Próprio Háçaten Próprio Guraib Estranho Guraib Estranho Na'am Suave Na'am Suave Ghaim Nuvem Ghaim Nuvem Borar Prejuízo Borar Prejuízo Mouqe'u nilkatrawinni Local na rede internet Mouqe'u nilkatrawinni Local na rede internet Nesabuhu mi'awiyeh Porcento Nesabuhu mi'awiyeh Porcento Bou'u Leve Bou'u Leve Bou'u Abiyab Branco Abiyab Abiyab Branco Abiyab Qafz Saltar Qafz Saltar Qafz Háçaten Próprio Próprio Háçaten Próprio Hós Especial Hós Especial Hós Especial Hós Especial Pipa Pipa Eidon Além disso Eidon Além disso Além disso, MADHAF MUSEU MADHAF MUSEU MADHAF MUSEU MADHAF MUSEU DAIRA CIRCUL DAIRA CIRCUL DAIRA CIRCUL DAIRA CIRCUL ROSUMUN MUTAHARRIKA DESENH ANIMAVO ROSUMUN MUTAHARRIKA DESENH ANIMAVO ROSUMUN MUTAHARRIKA DESENH ANIMAVO ROSUMUN MUTAHARRIKA Desenho animado Irfé Ocultar Irfé Ocultar Irfé Ocultar Irfé Ocultar Sochro Rocha Sochro Rocha Sochro Rocha Sochro Rocha Mequs Tesouras Mequs Tesouras Mequs Tesouras Mequs Tesouras Irfé Ocultar Irfé Irfé Ocultar Irfé Irfátra Jadalán Implorar Irfátra Jadalán Implorar Rós Especial Rós Especial Pá irá tonu aroquia Pipa Pá irá tonu aroquia Pipa Eidon Além disso Eidon Além disso Mathef Museu Mathef Museu Daíra Círculo Daíra Círculo Rós Rós Desenho animado Rós 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 Desenho animado Erfé Ocultar Erfé Ocultar Sochro Rocha Rocha Sochro Rocha Máquice Tesouras Máquice Tesouras Eifetra Eifetra Jadalan Implorar Eifetra Jadalan Implorar Emplorar Tónio Significar Plorar Tanio Significar Tónio Significar Tónio Significar Significar Tónio Atenño Significar Pessaporte Wachnid Solitário Wachnid Solitário Wachnid Solitário Wachnid Solitário Huma Febre Huma Febre Daua Remédio Daua Remédio Daua Remédio Daua Remédio Majlis Borda Majlis Borda Majlis Borda Majlis Borda Daua Escorrendo Daua Escorrendo Daua Escorrendo Daua Escorrendo Acontecer 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 Engraçado Significar Ta'ni Significar Jawazzafar Desaporte Jawazzafar Desaporte Wachnid Solitário Wachnid Solitário Humah Febre Humah Febre Daua Remédio Daua Remédio Majlis Borda Majlis Borda Daua Verde Corre Mudahik Engraçado Mudahik Engraçado Mufadbon Favorito Mufadbon Favorito Mufadbon Favorito Mufadbon Favorito Harf Personagem Harf Personagem Harf Personagem Harf Personagem Yushajja Turcir Yushajja Turcir Yushajja Turcir Yushajja Turcir Ezda. Més. Zauja. Sposa. Al longo. Móhim. Importante. Bidun. Sei. Bidun. Say. Bidun. Say. Bidun. Say. Obedecer. 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 Favorito. Mufadol. Favorito. Harf. Personagem. Harf. Personagem. Yushajja. Torcer. Yushajja. Torcer. Ezda. Més. Ezda. Més. Zauja. Esposa. Zauja. Esposa. Alaatul. Ao longo. Alaatul. Ao longo. Móhim. Móhim. Importante. Móhim. Importante. Bidun. Bidun. Sei. Alensoyar. Obedecer. Alensoyar. Obedecer. Obedecer. Ablega-an. Relatório. Ablega-an. Relatório. Salama. Segurança. Salama. Segurança. Salama. Segurança. Carabai. Elétrico. Carabai. Electricum. Carabai. Electricum. Carabai. Electricum. Rukn. Cantu. Rukn. Cantu. Rukn. Cantu. Rukn. Cantu. Caz. 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 Néasán Súnulento Néasán Súnulento Háraque túl-murúr Tráfugu Háraque túl-murúr Tráfugu Háraque túl-murúr Tráfugu Háraque túl-murúr Tráfugu Sá-Iq Motorista Sá-Iq Motorista Sá-Iq Motorista Sá-Iq Motorista Murok-kaba veículo muraqqaba veículo muraqqaba veículo muraqqaba veículo qalil pouquish qalil pouquish qalil pouquish qalil pouquish Salama Segurança Salama Segurança Cahrabai Electricum Cahrabai Electricum Rukn Cantu Rukn Cantu Qaduia Caso Qaduia Caso Hakikatan Factu Hakikatan Factu Neasen Sunulento Neasen Sunulento Harakatul Murur Tráfego Harakatul Murur Tráfego Sãeq Motorista Sãeq Motorista Murokaba Veículo Murokaba Veículo Murokaba Kalil Pogush Kalil Pogush Qutra Solta Qutra Solta Qutra Solta Qutra Solta Dukhan Dukhan Fumaça Dukhan Herings Fumaça Dukhan Fumaça Dukhan Ehtasav Mantir IHTASAV MANTIR IHTASAV MANTIR IHTASAV MANTIR CÁMIL TODO CÁMIL TODO CÁMIL TODO CÁMIL TODO MUMTALI CHEI MUMTALI CHEI DÍKTIU ROLIA SINNÁN VENTISTA DÍKTIU ROLIA SINNÁN VENTISTA DÍKTIU ROLIA SINNÁN VENTISTA DICTIURALIA SINNÊN DENTISTA CHEJARA ÁRVORA CHEJARA ÁRVORA CHEJARA ÁRVORA CHEJARA ÁRVORA CHEI IMPORTAM CHEI IMPORTAM CHEI IMPORTAM CHEI IMPORTAM SAMEA OUVIR SAMEA OUVIR SAMEA OUVIR SAMEA OUVIR NAO SUIHATAN ACONSALHAR NAO SUIHATAN ACONSALHAR NAO SUIHATAN ACONSALHAR ACONSALHAR NAO SUIHATAN ACONSALHAR ACONSALHAR CUTRAH SOLTA CUTRAH CUTRAH SOLTA DUCHAN FUMAÇA DUCHAN FUMAÇA IHTAÇAD MANTER IHTAÇAD MANTER 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 KAMIL TODO KAMIL TODO MUMTALI SHAYU MUMTALI SHAYU IMPORTAM SHAYU SHAYU IMPORTAM SHAYU SAMEA OUVIR SAMEA OUVIR SAMEA NAO SUIHATAN ACONSALHAR NÃO SUIHATAN ACONSALHAR OUVIR 7 FUNCALHAR Obrigado.